Galera, olha que perigo, olha onde a bebezinha tá Lá em cima no... A pequenininha tava lá em cima na janela do... Na janela... Depois quando cai... Como é que nós vai procurar? Deixa eu ver... Vambora, vai ali... Olha aí... Pessoal, só vem dizendo... Rua Nicaragua, no Espinheiro Tem não, mas pergunta ali na primeira rua tem outro táxi Tem? Rua Nicaragua, Espinheiro Espinheiro é pra cá, né? Só porque eu voltei, né? Deixa eu ver, obrigado Eu não disse pessoal, só taxista que sabe Vamos lá Taxista que não volta Aqui não volta Companheiros... Salve minha vida, eu tô procurando a rua no Espinheiro O Espinheiro Eu passei direto lá, subindo Na rua da hora, lá no fim à esquerda Aí tem a rua dos Espinheiro Né? Aí na rua da hora Lá no final, antes de pegar Me explica direto, eu vou voltar aqui Ali... Vou sair subindo Vou sair subindo, né? Aí o primeiro fundamento Rua do Espinheiro Rua da hora, à direita Rua da hora, à direita No final à esquerda Tá ok, vamos lá, vamos lá tentar Mais, mais, mais ou menos Entendi, vamos 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 rolar um Vamos rolar um Oh God Vamos rolar um Vamos rolar um